Oi gente, eu tô no norte, aqui não tô achando o foco aqui. Ah, não consigo, não tenho o dom pra câmera, câmera, boa mãe. Tudo bom? Só pra vocês verem a minha cara, porque eu tenho uns vídeos, quando eu comecei o canal, uns meses atrás, que eu falava alguns assuntos, assim, e, não tô achando. E daí, assim, ó, é, daí depois eu não fiz mais, então, ficou lá pra trás o vídeo, né, quem tá chegando agora, não, nunca me viu. É estranho, né, esse canal que a pessoa, aparece a voz da pessoa, apesar de que eu quero fazer um canal, assim, tipo aqueles de notícia, coisa assim, sabe? Que só, é só voz e algumas imagens, aqueles de fofoca de famoso, de notícia, sei lá. Tem uns bem legais, que eu sigo. Então, é isso, é só pra dar um oizinho pra vocês, tá? Pra vocês verem a minha rica cara. Mas a intenção do canal mesmo não é mostrar a cara, né? Linda a cara. Então tá, gente. Boa semana, tá? Beijo pra todos. Fiquem na paz.